Até porque não vou falar em meu nome, mas em nome do nosso grupo Arte Livre, da qual é coordenada pela Maridão Luiz. Eu hoje, na condição de filho, também estou óbvio, porque ele fez o primeiro filme, Os Filhos do Tempo, eu não participei. Ele participou das Aventuras do Zé do Cacho, Bico Doces, e agora estávamos gravando, há exatamente 15 dias, a última série que ele gravou no filme, em que lá ele não era o rio Penta Caí, ele era bem mais, ele estava fazendo uma das coisas que ele gostava e que poucas pessoas conheciam, que era atuar no teatro. Ele era meu pai, Limeira. Eu, como Arião, filho dele, me sinto no direito de honrar e homenagear hoje. E na última cena que a gente fez, era uma cena com uma sábado, não pode soltar, se não está no filme, porque é um risco a mais, só um dia que vai saber. Isso não estraga a novidade. Mas era uma salta que a gente precisava correr. E aí, como meu pai, ele faz um papel sério, ele, eu disse, eu vivo você com ele para fazer essa cena? Ele disse, eu sou velho, já sou velho, já escapei de uma doença que quase me matou, mas estou vivo. E fez a cena muito bem. E essa comigo foi a última cena, mas depois a gente chegou gravada. Então, aqui, cabe a decisão, não neste momento, e eu não me engano, a luz que estou falando, a diretora e a autora do filme, que não está em condições a mencionar bem, eu posso começar a falar que, se a família concordar, não, é para agora, ele continua no filme, e a gente está no final, também traz para ele o filme, não o intuito de fazer disso, com a grande vantagem de uma outra coisa, mas eu acho justo perder oito meses de gravações e tirar simplesmente, se me tiver, e começar a gravar o zero. Mas isso, cabe a família autorizar a imagem que ele autorizou quando era viva. Mas hoje, cabe a vocês autorizar. Eu só queria dizer adeus ao nosso ator, eu te falo da condição de ator, do filho dele, do personagem, que fiquei ófono no filme, e quero ficar ófono lá nas cenas, diz, eu não quero ser substituído, que seja substituído na condição de figurante, condição fictícia, não quero ser substituído, que substitua o meu pai no filme, prefiro que lá também a corra. E só nisso, se falhar alguma besteira, me desculpe.